Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um curso de extensão universitária da sua Faculdade Investe de Ciências e Tecnologia. Neste curso nós abordaremos tópicos da história contemporânea relacionados à pós-modernidade e globalização. No capítulo 1º nós veremos a Segunda Revolução Industrial e no segundo capítulo nós abordaremos os temas relativos à pós-modernidade, a globalização e os globalismos. Bom, como bônus extra, nós ofertamos aqui também dois vídeos para se pensar a evolução do pensamento das tendências ideológicas que marcam profundamente e marcaram profundamente também o mundo ocidental pós-moderno, que é a tendência ideológica coletivista e também a tendência ideológica neoliberal de cunho capitalista. Olá, eu sou o professor Subanio Barcelos e nós estamos iniciando agora o nosso curso de extensão universitária sobre história contemporânea com enfoque em pós-modernidade e globalização da sua Faculdade Investe de Ciências e Tecnologia. Para iniciar esse estudo nós começaremos a nossa abordagem com o capítulo 1º e o tópico A Segunda Revolução Industrial. Bom, como sabemos, a Segunda Revolução Industrial teve o seu ápice na metade do século XIX e ela tem um formato bem diferenciado da Primeira Revolução Industrial, que começou ali com a invenção do motor a vapor na Segunda Revolução Revolução Industrial, já entra elementos mais sofisticados de produção tecnológica, elementos tecnológicos como o motor a combustão interno, o motor a diesel, depois a queimada gasolina e também o motor a eletricidade. Bom, para a gente entender como se desenvolveu aqui a Segunda Revolução Industrial, nós temos que pensar primeiramente no contexto histórico e sociológico da Primeira Revolução Industrial, que começa ali com a política de cercamento das terras, né? Isso lá no início do século XVIII, onde os camponeses foram obrigados a migrarem para as cidades e ingressarem nas fileiras das indústrias que estavam sendo implantadas em cidades como Manchester e também Londres, né? Que eram os polos industriais que iniciaram todo o processo da Revolução. Bom, essa chegada maciça, né? De migrantes, né? Esse verdadeiro êxodo rural provocou problemas sociais que a humanidade até então não conhecia, como uma profunda a miséria, o fenômeno do favelamento, a prostituição, drogas, né? A marginalidade. Então, esses problemas sociais, inclusive, levaram à necessidade de intelectuais que passassem a pensar como isso. E foi exatamente neste processo que surge a sociologia, né? Aí você tem aí como precursores o Auguste Conte, né? Da França e o Emily Durkheim, né? Também da França. Então, eles passaram a pensar a sociedade como um objeto de reflexão sociológica. Bom, uma outra questão também que temos que ponderar é que o sistema liberal capitalista puro só existiu na Primeira Revolução Revolução Industrial, na fase da Primeira Revolução Industrial, onde havia, de fato, uma livre concorrência, né? Então, bem de acordo como Adam Smith pensava, né? A sua famosa mão invisível do mercado. Então, um mercado que se autorregulava, né? De forma autônoma, sem precisar da interferência do Estado. Bom, na Segunda Revolução Revolução Industrial, isso mudou de forma drástica, porque a livre concorrência cedeu lugar para um modelo monopolista, né? E você tem diversas subdivisões desse monopolismo, como os holdings, né? A formação de empresas, a formação de cartéis e até do truste, né? Então, na Segunda Revolução Industrial, a ideia do liberalismo econômico, na essência pura do conceito, ela não deixou de existir. Bom, e nós podemos entender também que isso prevalece até os dias atuais, tá, gente? Então, nós não temos um sistema liberal capitalista puro em sua essência, da forma como defendia Adam Smith. Bom, na Segunda Revolução Industrial, nós temos aí, continuam, né? Os problemas sociais intrínsecos, a exploração, né? A hiperexploração do operariado, né? Inclusive, que leva pensadores, que levou pensadores como Marx e Friedrich Engels a questionarem, né? Este modelo. A gente vai ver isso no final desta aula. Bom, e também aqui na na Segunda Revolução Industrial, eu acho que a grande referência para isso foi o modelo desenvolvido por Henry Ford e transformou para sempre, né? O modo de produção industrial. Isso se deveu à famosa linha de montagem pensada por Henry Ford. A gente vai ver isso em mais detalhes aqui no final desta aula. Então, nós temos que considerar, né? Que as inovações tecnológicas no século XVIII e também, né? No século XIX, que foram de forma mais intensa, chegando até o início do século XX, foi a causa, né? Do surgimento de, dessa ideia de uma nova Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial. Bom, temos que considerar que, antes da Revolução Têxtil, né? Os tecidos eram produzidos por trabalhadores em casa, utilizando de matéria-prima, matérias-primas fornecidas por mercadores, né? Então, havia agenciadores que contratavam essas famílias para fabricarem os seus produtos. Bom, o nome que se dava, o conceito que se dá para isso em sociologia, é a manufatura. Nesse sistema, antes da Revolução Têxtil, ou seja, da utilização de máquinas, né? Máquinas substituindo aí o trabalho braçal, as mulheres enrolavam os fios, né? E os homens, geralmente, faziam a tecelagem, neste modelo da manufatura, óbvio, né? Antes da Revolução Industrial. Mas, na Segunda Revolução Industrial, houve uma mudança radical na produção têxtil, né? E houve uma migração deste trabalho, que era realizado pelas próprias famílias, para as fábricas nos centros urbanos, né? Bom, a ideia é que esse novo maquinário não só retirou o trabalho da casa e das vilas agrícolas, como também mudou tradicional, mudou as tarefas que eram tradicionalmente divididas em gêneros. Na fábrica industrializada, não era mais a mulher que enrolava os fios, isso se tornou um trabalho dos homens, né? Porque ocorria fora do ambiente doméstico, né? Então, essa é uma questão. Bom, então, no sistema fabril de produção, os trabalhadores eram colocados juntos em prédios, durante horas fixas de labor, em máquinas movidas por energia elétrica. Então, não precisa muito esforço para a gente entender que houve um verdadeiro boom, né? Um aumento de produção sem precedentes na história humana. Chegava ao fim, definitivamente, a ideia da manufatura, que foi a base do sistema de produção de toda a Idade Média. Bom, o trabalho na fábrica, nesse modo de produção massivo, ele significava a perda da independência dos artesãos, né? E um reajustamento das relações familiares. Vamos pensar um pouco? Você tinha que, antes da Revolução Têxtil, você tinha a família toda trabalhando em casa, né? Então, eles tinham essa oportunidade da convivência familiar. Com a implantação das fábricas nos meios urbanos, os homens tinham que se retirar da casa para irem trabalhar na fábrica. Bom, tanto homens, mulheres como crianças. Então, houve uma desagregação do núcleo familiar. E uma outra coisa importante também, que houve perda da independência dos artesãos. Bom, isso se verifica, pessoal, tendo em vista um fator bem simples. Bom, antes, no sistema da manufatura, só para citar um exemplo, a gente pega aí um sapateiro, um artesão, um mestre sapateiro. Ele dominava todo o processo da produção deste sapato, desde a confecção do solado até o cadarço, né? Então, ele dominava todo o processo. No sistema fabril, com trabalho hiper especializado, ele passa a dominar só parte do processo. Então, ele perde a independência política em relação ao produto final, né? Bom, uma outra coisa também que é fundamental para a gente compreender isso, é que os industriais capitalistas possuíam fábricas, né? E eles tinham um poder enorme sobre o operariado, controlando a vida, a própria vida econômica, com a padronização de salários, né? E isso a gente pode ver bem em detalhe, se a gente não vai trabalhar nisso, pertence a um outro núcleo de estudos, que é o conceito de mais-valia de Karl Marx, né? Bom, e também organizava a vida cultural e até mesmo religiosa das comunidades fabris. Então, você tinha aí um poder, um poder exacerbado, né? Dos donos dos meios de produção. Bom, as condições eram altamente insalubres no trabalho. Você tinha aí um trabalho infantil, né? Abusivo e também um trabalho com baixa remuneração das mulheres. Então, as mulheres eram repassados os empregos mais monótonos e com salários mais baixos, né? Enquanto os homens detinham posições mais especializadas. Mas, gente, isso não significava que o homem também recebia um bom salário. Se a gente pensa em termos de mais-valia e se a gente tentar reduzir isso a um denominador comum, a ideia é se pagar um salário que manteria esse empregado, esse operário vivo, né? Essa é uma coisa dura de se pensar, mas era uma grande realidade de fato. Então, você achata esse salário ao mínimo possível de subsistência e esse operário certamente estará de pé na porta da fábrica na segunda-feira para iniciar uma nova jornada semanal de trabalho, né? Bom, a divisão desigual do trabalho continuou no século 20 adentro, tá? Ela prosseguiu, entrou o século 20 nos mesmos moldes, com um diferencial aí que nós temos no modelo fordista e a gente vai abrir esses parênteses no final, tá? Bom, no Japão e ao redor do globo, a fábrica substituiu o lar como local de trabalho, exigindo que um grande número de trabalhadores se deslocasse, né? Para os centros urbanos e para as regiões onde estavam as fábricas, né? Onde se localizavam as fábricas. Bom, a industrialização participou, principalmente aqui na segunda revolução industrial, no processo de globalização do mundo. Bom, nós temos várias vertentes explicativas sobre a globalização. Alguns defendem, né? Que ela começou, e temos que concordar com isso, com os processos das grandes navegações no século 16. E nós tínhamos aí o novo mundo inteiro, quer dizer, todas as Américas isoladas em relação aos grandes centros, como a Europa, a Ásia e o Oriente. Então, com as grandes navegações, quando começaram a aportar aqui os primeiros navios, né? Os primeiros navegantes, eles conectaram-se, né? Com os últimos povos que ainda estavam isolados. Então, é uma boa explicação para o início da globalização. Mas aí você tem outras vertentes. Você tem essa que delega, né? A segunda revolução industrial. E você tem uma outra, você tem outras duas, né? Uma que foi empreendida por conta da crise do petróleo de 1978, com a formação do cartel da OPEP, né? Organização de Produtores de Petróleo, que foi encabeçada pela Arábia Saudita, em retaliação ao apoio que os Estados Unidos estavam oferecendo para os israelitas. Então, devido a essa crise de petróleo, a Margaret Thatcher, primeira ministra da Inglaterra, e o presidente Ronald Reagan, que foi um ex-ator, né? De Hollywood, um ator famoso de Hollywood, eles resolveram, eles deliberaram e resolveram assumir uma política muito agressiva na área da economia. E essa política, ela defendia a ideia de instalação de fábricas em países periféricos. Bom, a vantagem disso era enorme, né? Nós já discutimos isso em outro momento, porque no país periférico, você tem uma farta disposição de matéria-prima e um imenso mercado consumidor. Então, alguns teóricos da globalização dizem que a globalização, de fato, se efetivou aqui na década de 1970, por conta das políticas de Margaret Thatcher, né? E de Ronald Reagan. Bom, e você tem os outros defensores de que o mundo realmente se tornou totalmente globalizado, com o advento dos computadores e ao advento das redes sociais, quer dizer, o mundo conectado através de redes virtuais. Nós veremos isso na segunda parte, né? Deste curso, que nós abordaremos a questão da pós-modernidade, globalização e globalismos, tá? Mas, sem dúvida alguma, aqui no processo da segunda revolução industrial, houve um processo, sim, de globalização, por conta das carências das próprias fábricas, né? Que a industrialização exigiu recursos, né? De lugares longínquos. O algodão do Egito, só para citar um exemplo, né? O algodão do Egito e da Índia alimentou as fábricas da Inglaterra, né? A borracha e o óleo dos trópicos abasteceram as máquinas da América e do Japão. Então, havia um intercâmbio aí, e um intercâmbio desigual entre países centrais e países periféricos, né? Lembra, né? A gente vive sempre com esse problema em evidência, né? Os fornecedores de produtos manufaturados, né? Desculpa, industrializados e os fornecedores de matéria-prima. Então, essas matérias-primas atravessavam imensas distâncias, né? E com isso ocorreu o processo de globalização, tá? Então, a demanda de larga escala por mercadorias apressou a velocidade das mudanças nos sistemas de transporte e comunicação, daí o processo de globalização. Bom, pessoal, no início do século XX, né? O Henry Ford, que é um empresário altamente visionário e cujos pensamentos eram confrontados por sua concorrência, como a fábrica da Chrysler, né? Só para citar um exemplo, o Ford, ele revolucionou o modo de produção industrial com a instalação da linha de montagem e com a popularização de seus produtos. Bom, vamos pensar um pouco na indústria automobilística. A indústria automobilística era, o automóvel era produzido de forma artesanal. Então, o custo dessa produção era altíssimo. Você tinha aí carros da Chrysler que custavam uma verdadeira fortuna. Bom, e o resultado disso é que se vendia muito, muito poucas unidades. E, bom, eles acreditavam que esse era o melhor sistema, o sistema mais lucrativo. O Ford entra nesse nicho, né? De mercado, propondo o fabrico de um automóvel para o homem comum, um automóvel popular. Ele tinha certeza absoluta que venderia milhares de unidades e teria um lucro muito maior. Mas, para que isso fosse possível, né? A ideia do Ford era vender o seu carro para os próprios operários. Mas, para que eles pudessem comprar, era preciso que eles recebessem melhores salários. Então, esse é um outro aspecto da capacidade de visão empreendedora do Henry Ford. O que levou a severas críticas publicadas pela diretoria da Chrysler, dizendo que ele era um louco, né? E que o projeto dele estava realmente fadado ao fracasso. Bom, o que a história nos mostrou foi exatamente o contrário. Tanto que Ford é considerado um dos empresários com maior capacidade de visão de médio e longo prazo, né? Então, ele realmente revolucionou o modo de produção. Bom, nós sabemos que o modo Fordista, ele evoluiu para um modelo mais aprimorado, que foi o toyotismo, tá? A gente pode tratar disso em uma outra oportunidade. Então, Ford realmente foi um visionário, tá, gente? Bom, e quais foram, né? Quais foram os elementos que propiciaram esse imenso sucesso empresarial e industrial do Henry Ford? E, sem dúvida alguma, a linha de montagem e a padronização de produtos, tá? Bom, a linha de montagem e a padronização de produtos permitiram uma alta produtividade. Bom, você tinha aí a esteira, né? Os componentes do carro passavam por uma esteira e você tinha trabalhadores que ficavam ao longo dessa esteira, cada um com uma com uma atividade específica, como a instalação da roda, a instalação do motor de uma porta, até o processo final de pintura e acabamento interno do carro. Bom, a linha de montagem e a padronização de produtos permitiram a alta produtividade, né? Nós temos aí uma coisa absurda. O Henry Ford, um carro que se gastava aí uma média de 500 minutos para ser fabricado no modelo da Chrysler, no modelo da linha de montagem do Ford e passa a conseguir montar um carro desse em oito minutos. Um verdadeiro fenômeno industrial, o que permitiu baratear muito esse custo, né? E facilitar o acesso à grande maioria. Tanto que o Ford T, né? Que foi o seu modelo inaugural, foi o maior sucesso de vendas, né? Obteve o maior recorde de vendas na época. Bom, então, a linha de montagem e a padronização de produtos permitiram a redução do tempo de fabricação. Um verdadeiro sucesso empresarial, né? Bom, a origem, né? Do modelo Fordista, né? De produção, construção. Isso se verificou em 1909, onde Henry Ford aprimorou as ideias desenvolvidas por Taylor. Taylor também pensava neste modelo de produção, né? E ele adaptou isso para a indústria automotiva. Então, em 1909, o Ford cria a Ford Motor Company, né? Localizada na cidade de Detroit, nos Estados Unidos da América, que por um longo período de tempo, foi o maior centro produtor de automóveis do planeta, não é? Suas ideias revolucionaram a forma como a indústria, de forma em geral, produzia suas mercadorias. Baratear o custo e obter lucro vendendo mais unidades, né? Então, essa ideia ainda é o santo graal para os economistas no mundo atual, né? Convenhamos. Bom, então, nós temos aí como as características do Fordismo, a padronização da produção. Então, você tinha máquinas que cortavam todos os componentes dos veículos e os moldavam, diminuindo, inclusive, aí os erros humanos na produção, como ocorria muito na fábrica da Chrysler, né? Só para a gente citar um exemplo aqui. Bom, e uma outra característica muito forte era a esteira rolante e a linha de montagem, né? Os trabalhadores ficavam parados, né? E as peças é que se movimentavam, né? Isso reduz drasticamente o tempo de produção, tá? É, sem dúvida alguma, uma grande sacada de Henry Ford. Bom, e você tem aí a diminuição do tempo de produção. Claro, você padroniza os modelos, né? Máquinas fazem parte, elaboram parte deste processo. É claro que você vai diminuir o tempo de produção, não é? Então, como eu disse antes, né? Antes de Ford, um veículo demorava, em média, 500 minutos para ficar pronto. Nas fábricas Ford, esse tempo caiu para de 8 a 2 minutos. Uma coisa inimaginável, se a gente parar para pensar que isso era início do século 20, não é? Bom, e bom, outro segredo também, né? Uma outra característica também muito forte é a divisão rígida de tarefas. Então, cada trabalhador executava só uma tarefa e, com o passar do tempo, ele se tornava hiper especializado nesta tarefa. Isso favorecia a diminuição de erros de produção, né? Nós sabemos que cada erro numa linha de montagem tem que separar a linha toda, né? E aí é prejuízo geral, tá? Bom, e a consequência disso tudo, gente, foi o barateamento dos produtos e produção em massa, uma verdadeira receita de sucesso. Bom, o sistema Fordista, ele entra em declínio por conta de fatores da economia no mundo inteiro, tá, gente? Bom, nós tínhamos aí, após a primeira, antes da Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos aí o que os historiadores chamavam de Belle Epoque. Havia uma verdadeira euforia, né? Euforia propiciada por uma economia em franca expansão e também pela tecnologia e o advento, né? De produtos que facilitavam a própria vida no cotidiano nos lares, como máquinas de lavar roupa, o rádio, né? Então, tudo isso contribuiu, inclusive, para a construção daquela ideia do American Way of Life, quer dizer, o estilo de vida americano, baseado, né? Na hiper, na ideia do hiperconsumo. Então, se consumia muito. Mas o interessante é que esse excesso de consumo nos Estados Unidos, ele vinha carregado de um pensamento patriótico, porque você, ao consumir produtos norte-americanos, estava contribuindo, né? Para a evolução da própria, do próprio Estados Unidos. Então, consumir era um ato de patriotismo, tá, gente? Bom, após a Primeira Guerra Mundial, a Europa ficou totalmente devastada e também totalmente dependente da economia norte-americana. Bom, isso foi um período de euforia para os empresários norte-americanos, que passaram a ser os principais fornecedores de produtos industrializados para a Europa. Então, houve um momento de um verdadeiro boom econômico nos Estados Unidos, com uma balança comercial altamente favorável aos norte-americanos. Mas, com o passar de pouco tempo, a Europa se recuperou, né, da crise, ela conseguiu se reerguer e passou a depender menos dos produtos norte-americanos. Bom, como tinha havido um boom por conta de um imenso mercado consumidor da Europa devastada pela Primeira Guerra Mundial, as fábricas aumentaram muito os seus níveis de produção e, com a recuperação da economia europeia, houve uma crise de superprodução. Então, os pátios e os armários estavam abarrotados de produtos e não tinham para quem vender. Isso atingiu também a Ford, tá, gente? Atingiu diretamente a Ford. Bom, tudo isso culminou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. E aí nós temos o declínio do Fordismo, tá, gente? Bom, e para encerrar essa nossa reflexão sobre a Segunda Revolução Industrial, aí nós temos aqui uma reflexão de cunho filosófico, tá? Bom, Marx, ele cresceu vendo os horrores. Tanto ele como Friedrich Engels cresceu vendo os horrores que foram, os horrores, né, as promoções sociais que foram provocadas pela Primeira e Segunda Revolução Industrial, onde havia uma hiperexploração do trabalhador. Então, a ideia que eu proponho aqui para a gente refletir é, afinal, Marx tinha razão ao escrever o Manifesto Comunista em 1848. Bom, Marx, junto com Engels, ele redige o Manifesto Comunista em 1848 por conta dos horrores que ele acompanhou, daquela hiperexploração do trabalho infantil, da mulher, longas jornadas de trabalho, um ambiente altamente insalubre, recebendo salários que só permitiam a mera subsistência. Então, ele tinha toda a razão do mundo ao escrever o Manifesto Comunista, que foi o início, né, de uma série de obras que criticavam e propunham uma forma de luta para a destruição do modelo liberal capitalista. Mas aí nós temos que levar em consideração o que ocorreu com o passar do tempo. Afinal de contas, Marx não tinha uma bola de cristal para adivinhar, não é, que as relações trabalhistas seriam modificadas profundamente após a Segunda Guerra Mundial e a criação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas para a Promoção da Paz no Mundo. Então, essas relações de trabalho evoluíram muito por conta da defesa dos direitos humanos. ser operário de uma grande fábrica nos países industrializados após a Segunda Guerra Mundial era estar no paraíso. Então, houve um aumento significativo das condições de trabalho, da melhoria das condições de trabalho e também dos ganhos de salário. Inclusive, isso fez com que o projeto marxista-socialista perdesse o seu grande contingente de revolucionários, que era a massa operária, característica da Primeira e da Segunda Revolução Industrial, o que fez com que eles passassem a focar em outros atores sociais para continuar a revolução socialista no mundo contemporâneo. E aí nós temos que pensar nos filósofos da Escola de Frankfurt, principalmente o Herbert Marcuse, o Max Horkheimer, o Theodor Adorno, e aí eles criaram o conceito, esse conceito basicamente é de Herbert Marcuse, do Lupin proletariado. Então, como o projeto socialista no mundo, a Revolução Socialista, eles perderam a massa de operariado que era manobrada através de sindicatos do mundo inteiro, do movimento sindical do mundo inteiro, eles perderam essa massa de esses representantes que fariam a revolução, eles passaram a focar no Lupin proletariado, ou seja, as camadas sociais dos que eram excluídas, que eram consideradas excluídas, e se tem aí, inclusive, os marginais, os bandidos, os prisioneiros, e também as minorias étnicas, as minorias por questões sexuais e tudo mais. Então, voltando aqui, a ideia, Marx tinha razão, sim, ao escrever o Manifesto Comunista, mas, olha, eu tenho quase que certeza absoluta que se ele tivesse nascido após a Segunda Guerra Mundial, ele não teria escrito tudo aquilo que ele escreveu no Manifesto Comunista e na sua obra fundamental, que era o Capital. Bom, pessoal, aqui nós chegamos ao fim de nossas reflexões sobre a Segunda Revolução Industrial, Bom, e logo a seguir, nós vamos começar o Capítulo 2, não é? Que é uma discussão sobre a pós-modernidade, a globalização e os globalismos. Globalismos têm um significado totalmente diferente de globalização, nós vamos ver isso na nossa Segunda Videoaula, tá? Eu os aguardo lá, não sai daí, não. Olá, eu sou o professor Silvânio Barcelos, e estamos aqui de volta com o segundo capítulo do curso de Extensão Universitária sobre História Contemporânea, com enfoque na pós-modernidade e globalização. Neste segundo capítulo, nós abordaremos temas referentes à pós-modernidade, quer dizer, os problemas sociais, culturais, políticos e econômicos da pós-modernidade, da globalização, né? Nós utilizaremos aí de diversos autores de referência, como o Boa Ventura de Souza e Santos, o geógrafo Milton Santos, né? Um dos maiores geógrafos do mundo, brasileiríssimo, né? Suas teorias são reconhecidas e utilizadas no mundo todo, e nós terminaremos essa reflexão com o conceito de globalismo, né? Globalismo tem um significado totalmente diferente do de globalização, e a gente vai entender isso em detalhes a seguir, tá? Bom, então eu vou iniciar a apresentação aqui com os slides, para nós iniciarmos o estudo sistematizado. Faça um bom proveito, né, caríssimo aluno e aluna deste curso de extensão da sua Faculdade Investe de Ciências e Tecnologia. Vamos lá. Então, esse aqui é o segundo capítulo, né? Pós-modernidade, globalização e globalismo, né? Bom, isso tudo, sem dúvida alguma, são consequências da Segunda Guerra Mundial, seguramente um dos eventos mais traumáticos da história humana, que engendrou no seu processo o surgimento de regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo, e nós temos aí a expansão dos ideais conflitantes, né? Do capitalismo liberal, né? Capitalismo de cunho liberal e também do socialismo. Bom, a pós-modernidade e a globalização e o globalismo traz reflexões profundas, né? Que impactam a nossa visão de mundo aqui no século XXI. Vamos entender isso em detalhes, né? Bom, Sigmund Bauman é um dos sociólogos mais influentes da história recente, né? Um sociólogo e filósofo polonês e britânico. Ele é polonês de nascimento e cidadão britânico, né? Ele foi autor do conceito de modernidade líquida, né? Esse conceito de modernidade líquida se tornou referência em estudos sociológicos em todo o mundo ocidental. Bom, esse conceito, ele expressa um estado, né? De vida que nós vivenciamos aqui no mundo pós-moderno, que desvela no seu interior, né? Tempos de instabilidade e volatilidade. Por isso ele usa, né? Com muita propriedade, dessa propriedade dos líquidos, né? Que nada é sólido. E, bom, esse conceito de modernidade líquida, ele foi desenvolvido em oposição a um outro conceito, que é um conceito marxista, que era da modernidade sólida. Onde nós tínhamos aí, no período da modernidade, né? Da história humana, uma sociedade que era mais controlada, administrada, você poderia utilizar de agendas, né? Então, você tinha uma visão de futuro que era bem mais estável do que a que nós vivemos agora. Então, esse conceito de modernidade líquida, né? Esse mundo de incertezas que nós vivemos tem uma causa bastante específica, que foi a Segunda Guerra Mundial, e principalmente a forma como terminou essa Segunda Guerra Mundial, no conflito entre Estados Unidos e o Japão, com a utilização, né? De armas nucleares, pela primeira vez na história, nas cidades de Hiroshima e de Nagasaki. O que levou, inclusive, né? A um estado de profunda depressão de um dos articuladores, né? De um dos precursores da bomba atômica, né? Que foi o Albert Einstein. Como nós sabemos, Albert Einstein era um pacifista, né? Por natureza. Ele, quando ele desenvolveu as suas teorias sobre o átomo, ele jamais poderia imaginar que aquilo acabaria se transformando numa arma de extermínio em massa, né? De destruição em massa. Bom, um fato análogo aconteceu com o inventor do avião, nosso querido Alberto Santos Dumont, para desespero aí dos irmãos White, né? Que, sem dúvida alguma, o inventor, esse mérito da invenção do avião, cabe a nós brasileiros. Por diversos fatores. Temos que lembrar que os irmãos White, né? White, eles fizeram o experimento do avião em uma fazenda, né? Sem testemunhas. E o avião deles, desenvolvido por eles, precisava ser catapultado. O mesmo não ocorreu com o Santos Dumont. E isso foi o primeiro voo, o voo inaugural do 14 Bispo. Teve a presença de repórteres do mundo inteiro. E o avião saiu do chão sozinho, né? Então, essa invenção é brasileiríssima, né? Com certeza. O que nos enche de orgulho. Mas o Santos Dumont, ele suicidou-se, inclusive, quando ele percebeu que o avião, que para ele deveria ser usado para fins pacíficos, se tornou uma das principais armas de guerra na Primeira Guerra Mundial. Bom, vamos ver como se processa esse pensamento aqui da modernidade líquida de Zygmunt-Balma, né? Então, para entender o conceito de modernidade líquida, a gente precisa nos debruçar um pouquinho sobre a propriedade dos líquidos, né? Os líquidos têm como propriedade a instabilidade, né? A falta de coesão e de uma forma definida. Exatamente assim, Balma pensa, né? As sociedades no mundo pós-moderno. Bom, é... A sociedade, né? E um tempo onde tudo é volátil e adaptável. Ou nós nos adaptamos, ou então não conseguiríamos viver adequadamente neste mundo em profunda transformação. Bom, é... Essa ideia de modernidade líquida, ela se contrapõe à década anterior, que era a modernidade sólida, onde a sociedade era ordenada, coesa, estável, previsível, né? Mas no mundo pós-moderno, nada está fixo, parado ou inalterado, né? Isso produz um estado emocional muito decadente na maioria das pessoas aqui no mundo pós-moderno, tá? Bom, a sociedade pós-moderna, ela é mutante e instável. Em outras palavras, para utilizar de uma expressão do próprio Zygmunt Bauman, ela é caótica. Vivemos em um mundo caótico, né? Onde tudo pode e deve ser adaptável, né? Seja a profissão, os relacionamentos, a religião, né? Quem é que pode garantir que após o final de semana, o nosso emprego estará garantido na segunda-feira, né? Ninguém pode garantir esse tipo de coisa. A própria religião hoje, ela é encarada como uma forma bastante diferente como era a religião no período da modernidade sólida, ou seja, nas décadas anteriores. A religião hoje, ela é bastante individualista, né? Então, ela perde, perde muito daquela concepção coletivista que a caracterizava em tempos anteriores, tá, gente? Bom, então, para Bauman, o que teria provocado essa mudança? Bom, ele próprio aponta algumas mudanças, não é? E uma tem a ver com a área da economia. Bom, para ele, as empresas estão cada vez mais poderosas, né? E influenciam no nosso modo de vida. Mais ainda que os governos, né? Então, sem dúvida alguma, a gente vai ver isso lá no globalismo, os grandes coglomerados empresariais do mundo é que determinam os rumos da política. Isso é muito preocupante, né? Então, de acordo com Bauman, as grandes transnacionais têm o poder de mudar leis, economia, meio ambiente e tudo mais, tá? Bom, então, essa seria a primeira causa, né? Para essa transformação. A segunda está ligada à internet, tá? ao mundo conectado em redes, né? Então, a velocidade das mudanças tecnológicas cada vez mais rápidas fizeram com que nós mudássemos radicalmente a nossa visão de mundo e os nossos hábitos sociais. Bom, uma outra questão também que é fundamental é a intensa migração de povos que se deslocam rapidamente, mudando de forma abrupta o local onde eles se instalam, né? Há aí, isso gera, né, impactos culturais e socioeconômicos como nunca antes vista na história. Há um verdadeiro choque de culturas, né? Há a ideia do multiculturalismo. Quando a gente observa uma cidade como Londres, né? Ou como Paris, né? Paris já não é a mesma Paris que a gente conhecia até décadas atrás, né? Então, a intensa migração está desconfigurando, descaracterizando as culturas locais e como os imigrantes trazem consigo uma cultura adventícia, esse choque das culturas produz um outro tipo de cultura que é baseado numa cultura mesclada, ou seja, uma multiculturalidade e isso muda os padrões, né, de comportamento, né? E das pessoas, inclusive padrões de hábitos, né? E também de visões do mundo. Então, para o Bauman foram três as causas, né, que provocaram esse estado de coisas aqui na pós-modernidade. É a ideia da modernidade líquida, tá? A ação das empresas ao poder exacerbado das transnacionais, a internet e também o processo de imigração forçada, forçada das pessoas no mundo inteiro. Bom, se a gente parar para pensar, nós temos aqui atualmente no Brasil, nós tivemos uma onda, né, de imigração do Haiti por conta do grande terremoto que acometeu aquele país em tempos muito recentes, né? E temos também a grande imigração de povos da Venezuela que estão fugindo do caos provocado pelas políticas chavistas através das ações de Nicolá Maduro, né? Então, principalmente aí você tem em Roraima, né, uma intensa conjunção de culturas, né, provocadas pela vinda dos venezuelanos com a cultura local descaracterizando a própria visão de mundo, né, daqueles locais, o que provoca, ocasiona, né, problemas sociais que são que são objetos de preocupação de governantes, né, e de todos nós. Nesse processo, né, de migração forçada, realmente aspectos sociais e culturais são modificados, tá? E Bauman fala exatamente disso, né? Tá, então, é... para a gente compreender melhor, né, tudo isso que o Bauman está falando sobre as transformações na pós-modernidade, a gente precisa entender um outro conceito também que faz parte desse pacote, né, e que é um pouco até anterior, que é a globalização, tá? Então, precisamos entender a globalização para entender esse conceito de modernidade líquida do Bauman. Bom, para a globalização, nós utilizamos aqui neste estudo que estamos apresentando para vocês, né, caríssimo estudante desse curso de extensão aqui da Faculdade Investe de Ciências e Tecnologia, nós utilizamos do sociólogo Boaventura de Souza e Santos e também do geógrafo Milton Santos, tá? Para o geógrafo Milton Santos, houveram quatro fatores que levaram à globalização do mundo, tá? Esses quatro fatores são a unicidade da técnica, a convergência dos momentos, né, o conhecimento total do planeta e a mais-valia globalizada. Bom, a unicidade da técnica foi o avanço da tecnologia em todos os níveis, tá? Então, você tem aí uma expansão industrial, né, descomedida, né, que modificou as relações. então, esse avanço da tecnologia aqui pode ser diretamente relacionada à vinda, né, das grandes fábricas dos centros mais desenvolvidos do planeta para os países periféricos, tá? Bom, e nós temos a convergência dos momentos. Essa convergência dos momentos é bem interessante porque ela se constitui na anulação das distâncias e a gente pode relacionar isso diretamente à utilização do celular, né, dos telefones móveis. Quem poderia imaginar isso, né? Bom, eu sou uma pessoa, eu tenho 63 anos de idade e já tive a oportunidade, inclusive, de usar telefones de manivela na minha infância que eu passei no norte do estado de Goiás. Uma temporada de minha vida, eu morei numa fazenda e nós tínhamos um telefone disponível que você tinha que andar aí três quilômetros para acessar um posto telefônico e as ligações interurbanas, elas demoravam um período aí de três a seis horas para serem realizadas, né? E hoje você tem um celular, né? E você pode até conversar com alguém fora do planeta, você pode pegar o seu celular e conversar com alguém na estação orbital, né, que está, essa estação aí dos Estados Unidos, né, num consórcio com a União Soviética. Então, houve uma anulação das distâncias, né, onde a difusão da informação é instantânea. Então, isso, isso promoveu a ideia da globalização do mundo. Bom, uma outra questão é que o planeta já está totalmente conhecido, quer dizer, o conhecimento total do planeta, né, hoje o ser, hoje a humanidade conhece basicamente todo o planeta, com exceção das partes mais profundas do oceano. E olha que mesmo essas partes mais profundas estão aos poucos, né, sendo acessadas com a evolução de equipamentos, né, de mergulho, de máquinas, né, que conseguem acessar as profundezas do oceano. Bom, e a quarta é o surgimento de uma economia global, né, e nesse momento, né, na pós-modernidade, ela realmente ela está globalizada, né, então nós temos as transnacionais instaladas em basicamente todos os países considerados periféricos no mundo, não é? Bom, o Milton Santos, ele tem três tipos de visões, né, sobre a globalização. A primeira dela é a fábula, a segunda é a globalização como uma perversidade e a terceira é a globalização como possibilidade, né, que ele chama de por uma outra globalização, inclusive é título de um livro publicado por ele, né, por uma outra globalização. Bom, a fábula é a ideia, né, da propagação da globalização como uma coisa positiva para as sociedades contemporâneas, né, ele, na obra dele por uma outra globalização, ele fala que no intuito de legitimar as construções imaginárias que configura e perpetua o sistema, os chamados formadores de opinião, ele está fazendo uma alusão direta à grande mídia, né, fazem uso da mais elementar e eficaz arma, a repetição. Ora, se eu pego uma mentira, eu repito ela exaustivamente, vai chegar um ponto que ela acaba se transformando em verdade, não é? Em verdade. Então, ele desmonta, né, com esse conceito de a fábula, né, globalização como fábula, o próprio mito da aldeia global. Bom, na minha juventude, eu tinha imenso orgulho, e parte da minha juventude também tinha imenso orgulho de pertencer a uma aldeia global, mas aos poucos a gente percebe que a gente não pertence a essa aldeia global. E o Boaventura fala isso muito bem, que de fato só é globalizado quem tem mobilidade, tá? Essa é uma questão importantíssima. Bom, e a segunda que é a globalização como perversidade, tá? Então, ele fala aqui também na sua obra, né, de referência, que a mesma globalização que cria a utópica cidadania universal, eu me senti assim no juventude. Com o passar do tempo, né, e com o aprofundamento dos meus estudos, eu percebi que eu não sou cidadão universal coisa alguma, tá? Que eu não tenho mobilidade. Mobilidade significa poder aquisitivo, tá, gente? Então, olha, de acordo com ele, a mesma globalização que cria a utópica cidadania universal para uns poucos, né, quem tem mobilidade, faz alastrar-se males morais e sociais na esquecida maioria. Mas, bom, se ele entendia, né, como uma perversidade, ele entendia também como uma possibilidade, né, uma outra globalização, a possibilidade real de mudança. E olha só que coisa interessante, porque o Milton Santos, ele morreu antes do aprimoramento do celular, mas ele estava falando exatamente da consolidação das redes sociais. Então, é uma ideia bastante fecunda, né, de Milton Santos, e a ideia é a seguinte, hoje não são, não somos mais tão reféns, né, da verdadeira lavagem cerebral que é promovida pelos grandes conglomerados midiáticos, que são detentores dos poderes globais através da comunicação. Então, nós éramos vítimas diretas de uma poderosa alienação mental. Interessante que quem faz essa crítica, né, na década de 60, 60 e 70, foi a escola de Frankfurt, a escola filosófica de Frankfurt, e nas obras, né, nas teorias desenvolvidas por Theodor Adorno, que Marx Horkenheimer, ele fala da indústria cultural, então ele fala disso como um severo problema, não é severo problema, porque os grandes conglomerados midiáticos detêm o poder de comunicação em massa, né, inclusive daí surge a cultura de massa, que não é nem erudita nem popular, é um tipo de cultura diferente, porque o acesso é padronizado, então, o poder, né, de alienação da grande mídia, de acordo com Theodor Adorno e o Max Horkenheimer, é extraordinário, e isso é muito problemático, inclusive com questões relacionadas ao consumismo, não é? O consumismo é fútil, claro que consumismo, você tem um consumismo aí extremamente necessário, nós temos que nos vestir, nos comer, precisamos de uma habitação, temos o direito à diversão, então, tudo isso são consumos saudáveis, mas temos um consumo que é introjetado em nossa mente através desta verdadeira indústria cultural, né, desta alienação das massas, né, então, o Milton Santos já falava disso, tá, então, na ideia dele da outra, por uma outra globalização, ele defende a ideia de possibilidade real de mudanças, de acordo com as palavras dele, uma outra globalização supõe uma mudança radical das condições atuais, não é? De modo que a centralidade de todas as ações seja localizada no homem e não mais no dinheiro, né? Santos acreditava que as redes sociais mudariam para sempre o jogo de poder no mundo, tá, gente? Bom, aí voltando aqui, a, a, desculpa, continuando aqui a reflexão sobre a globalização, nós temos o Bauman também, que trabalha sobre a globalização, ele analisa o processo da globalização dando ênfase às consequências humanas, tá, bom, o Milton Santos também é um grande humanista, tá, então, olha o que que o Bauman fala, né, sobre a globalização, ele diz aqui, ó, a supressão do tempo e do espaço, o, o, o Milton Santos fala disso também, né, e o avanço da tecnologia polarizaram a sociedade, onde quem tem mobilidade se exime das responsabilidades, restando aos localizados lambeiras feridas, vou dar um exemplo claro sobre isso, bom, você tem uma transnacional, aí, vinda da, da Alemanha, bom, da Alemanha, você tem um padrão de salário extraordinário, então, um operário na Alemanha vive muito bem e dignamente com o seu salário, mas quando uma transnacional dessa alemã se instala num local como o Brasil, como a Índia, né, e em qualquer outro país periférico, ela paga um salário de acordo com a cultura econômica local, então, ela paga um salário inferior, sem se preocupar com as consequências humanas, aliás, é exatamente por isso, né, que essas transnacionais optaram por instalar as suas fábricas em países periféricos como o nosso, não é, então, é, bom, essas políticas foram iniciadas na década de 70 por conta da crise do petróleo, eu disse isso na nossa primeira videoaula, né, sobre a segunda revolução industrial, é, essas políticas foram encabeçadas pela Margaret Thatcher, né, primeira ministra da Inglaterra na década de 70 e pelo presidente Ronald Reagan, onde eles resolveram expandir as suas indústrias para os países periféricos, tá, então, é, é, a vantagem que essas empresas possuem, né, aqui nos países periféricos são imensas, porque, é, elas lucram muito com baixo salário, o fornecimento de matéria-prima, também, a custos não justos, né, e também elas dispõem de um imenso mercado consumidor, tá, então, Balma se refere a isso como resta aos localizados lambeiras feridas, então, uma metáfora muito apropriada para descrever esse grave problema em que nós vivemos, tá, então, para o Balma, nós vivemos em um mundo com duas realidades distintas, né, nossa sociedade é de consumo, enquanto a grande maioria é consumida na miséria, tá, gente? Bom, um outro autor que denuncia também essa, a indústria cultural, a indústria de massa, né, esse poder de alienação, é, é, que, que os grandes conglomerados midiáticos possuem, é o Guy Debord, né, numa obra chamada A Sociedade do Espetáculo. Bom, o François Briand, ele produziu um vídeo documentário chamado Da Servidão Moderna, que é baseado aqui nas leituras do Guy Debord, e ele mostra exatamente isso, tá, gente? Bom, o espetáculo a que se refere Guy Debord é o promovido pelos grandes conglomerados midiáticos, detentores dos poderes globais, tá, gente? Então, eles realmente impõem padrões de comportamento, não é? Impõem desejos, né, e muitas vezes são desejos que não são nossos, são implantados subliminarmente, e como o Milton Santos diz lá, é a famosa ideia da repetição, eu vou repetindo aquela propaganda, repetindo, repetindo, chega um ponto que eu passo a entender aquilo como uma verdadeira necessidade, eu não serei feliz se eu não estiver com um tênis de marca ou se eu não for proprietário de um iPhone, não é? Então, são desejos implantados em nosso subconsciente, é uma verdadeira sociedade do espetáculo que atende aos interesses de conglomerados mundiais, tá, gente? Nós somos vítimas deste processo, tá? Bom, o próprio Marx, né, já tinha denunciado isso com o conceito de o fetiche da mercadoria, tá, gente? O produto do trabalho, de acordo com Marx, né, se torna assim um fetiche, né? E o fenômeno da transformação desse produto em algo enigmático, misterioso, né, ao adotar a forma de mercadoria, é o que Marx chama de fetichismo da mercadoria. Guy Debord faz uma grave denúncia sobre isso, tá? Os filósofos de Frankfurt também, né, o Theodor Adorno e o Max Horkheimer. É, mas aí, gente, convém frisar aqui de que o consumismo, né, denunciado por Guy Debord não é o consumismo normal, tá? Ele denuncia o consumismo banal, tá? O ato de consumir. De acordo com Debord, ocorreu um fenômeno muito estranho na pós-modernidade. Ele diz o seguinte, já não é mais a mercadoria que interessa, mas sim o ato de consumir. E isso é visível. Quando você deseja muito uma determinada mercadoria, você economiza ou financia ou passa um tempo, né, angustiado querendo aquela mercadoria, quando você compra ela em pouco espaço de tempo, ela perde todo o encanto. O fetiche se desfaz, né, se desfaz na nébula, né? É uma coisa impressionante isso, tá, gente? Bom, e o Boa Aventura de Souza e Santos, ele fala da globalização hegemônica, tá? Ele fala que nessa globalização, o mundo é dividido entre países centrais industrializados e países periféricos. É o problema que nós falamos agora, tá, gente? Então, os países centrais industrializados, eles concentram riqueza e poder e faz com que os países periféricos continuem cada vez mais pobres e explorados. Isso é um problema seríssimo, seríssimo. Bom, e os países periféricos exportam matérias-primas e mão de obra barata, tá? Além de fornecer um imenso mercado consumidor. Esse é o caso do Brasil, que está num processo contínuo de desindustrialização. éramos fornecedores de matéria-prima no descobrimento do Brasil no início dos anos 1500 e ainda continuamos fornecedores de matéria-prima em mercados consumidores em pleno século XXI. Tá aí uma coisa para se pensar, não é, gente? Bom, e o Boa Aventura de Sousa e Santos, ele é muito interessante, né? Eu gosto muito das teorias dele, porque ele apresenta problema e também soluções, né? Então, para o Boa Aventura de Sousa e Santos, a ideia para você conseguir superar esses problemas é a valorização da economia regional, tá, gente? Para eles, existem algumas experiências positivas nesse sentido com povos indígenas e quilombolas, tá? Isso é bem interessante. E a ideia é você valorizar a economia regional, tá, gente? Para o Boa Aventura de Sousa e Santos, esse é um caminho para a superação desses problemas, né? Valorizar a vida regional e fortalecer os vínculos internos buscando sua autonomia, tá, gente? Então, a saída, né, para essas pressões, né, das transnacionais, da economia globalizada, é você começar a voltar novamente, fazer a moeda circular regionalmente. tá? Você forja aí de diversas armadilhas propiciadas pela economia globalizada. Bom, então, nós vimos, né, que a globalização tem tudo a ver com o nosso modo de enxergar a vida na atualidade, ou seja, na pós-modernidade. Bom, o conceito de pós-modernidade, ele foi criado por um filósofo francês denominado de Jean-François Lyotard. Bom, Jean-François Lyotard, ele fala que a consciência pós-moderna é a consciência de um fracasso, o fracasso da própria modernidade, não é? Então, nós temos aqui a modernidade, ela tem tudo a ver com a revolução científica, né, e as revoluções industriais, né, a primeira e a segunda revolução industrial, então, nós tínhamos aí uma crença muito grande, principalmente no período áureo, né, da revolução científica, isso no século XIX, que o futuro seria, o futuro da humanidade seria maravilhoso, não é? Eles percebiam naquele avanço da tecnologia, das máquinas, que no futuro as máquinas substituiriam a mão de obra braçal, né, e o homem passaria, ou minha mulher, passariam a realizar trabalhos intelectuais, viver de contemplação, eles acreditavam na erradicação das doenças, né, esse era o pensamento moderno, da modernidade, então, eles acreditavam em tudo isso, e que o futuro seria realmente de uma grande redenção humana, o mundo seria muito feliz na, com o passar do tempo, então, o futuro era radioso, então, todos acreditavam nisso, mas o problema é que, com o passar do tempo, o que o avanço da tecnologia provou é a capacidade de provocar o caos, a violência, a destruição, a extinção humana em massa, tá? Então, com a, a, esse sonho, né, esse sonho da, da modernidade, de acordo com Jean-François Lyotard, foi totalmente enterrado com a segunda guerra mundial e a destruição de Nagasaki e Hiroshima por bombas nucleares, tá? Então, desde então, de acordo com Lyotard, as comunidades ocidentais experimentam um compreensível desencanto pela ciência e pela razão que era a base do pensamento da modernidade. Então, é compreensível nós vivermos em um mundo instável, não é? Onde tudo se modifica muito rápido, onde há uma, uma busca pelo individualismo, né? Então, tudo aquilo que o Bauman fala é, utilizando da metáfora da modernidade líquida. Nós vivemos um desencanto, nós somos frutos, nós somos a consequência de um grande desencantamento, né? Dos homens e mulheres no período da modernidade. Isso tudo foi provocado pelos holocaustos, né? Da Segunda Guerra Mundial e as bombas atômicas, tá? Bom, isso provocou um estado mental nas sociedades pós-modernas que Luiz Felipe Pondê, né? Ele, ele, ele explicita isso muito bem, ele fala que o homem e a mulher pós-modernos, né? Estão a anos-luz da ideia de solução. Nós somos pessoas angustiadas, Marcadas por questões filosóficas existenciais, coisa que não existia muito em períodos anteriores, tá? Então, nós somos conflitados pela ideia de onde viemos, quem somos, Para onde vamos, a questão da finitude, né? Bom, outro pensamento que nos ajuda também a compreender a modernidade líquida é o conceito de ética do inverno desenvolvido por Emerson, tá? Um filósofo francês. Bom, para ele, essa ética do inverno é como se nós tivéssemos que caminhar sobre uma fina camada de gelo, tá? Nós temos que correr, né? A gente vive correndo para lá e para cá, então, nós temos que caminhar em cima de uma camada de gelo e nós temos que caminhar direto, porque se a gente para, ela quebra e nós caímos, né? Nós caímos. Bom, e por isso nós temos que estar sempre em movimento. Mas o Emerson, ele, ele, ele nos alerta, ele fala o seguinte, mas espera aí, nós estamos correndo para onde mesmo, não é? Se o nosso destino é marcado pela finitude do nosso corpo, né? Então, o nosso destino é certo, para que tanta correria, não é? Então, eu acho que essas são umas formulações muito interessantes, tá? Bom, para o Bauman, aqui já voltando aqui no conceito de modernidade líquida, nós vivenciamos profundas mudanças de comportamento, tá, gente? Nesse mundo instável e marcado por incertezas. Para Bauman, o grande problema é o individualismo, que mudou de forma radical a forma como entendemos o sentido da palavra amigo, tá? Aí, o Bauman faz uma provocação em sua obra Modernidade Líquida, né? Que leva o mesmo título. Ele fala assim, porque nós nos orgulhamos de ter milhares de amigos nas redes, mas ele fala, mas isso é amigo mesmo? Ou seria simplesmente contatos virtuais? e pior ainda, porque parece, né, que nós preferimos hoje contatos amigos virtuais do que amigos reais, não é? Então, amigos na pós-modernidade, de acordo com Bauman, não passa de amigos virtuais, são relacionamentos fluidos, né, como líquido, são relacionamentos que se iniciam e terminam com a mesma velocidade, então nós não temos nenhum compromisso com isso, talvez essa seja uma das explicações, porque os relacionamentos reais são carregados dos problemas humanos, né, às vezes não são tão pacíficos assim, tá? Então, essa é uma questão, uma denúncia, né, levantada por Bauman, né, inclusive nos relacionamentos afetivos. Bauman, ele desenvolve, tem uma outra, continuando a trabalhar com essa metáfora dos líquidos, né, ele fala sobre o amor líquido, né, bom, na modernidade sólida, o casamento praticamente era para sempre, nós acreditávamos e levávamos a sério, né, o próprio enunciado da cerimônia de casamento, né, nós vivermos felizes para sempre, então hoje esses relacionamentos não são desta mesma forma, tá? gente, nossos relacionamentos terminam da mesma forma que começou, tá, gente? Então, com o advento das tecnologias, conectar-se com as pessoas é muito fácil, tá? Desconectar é igualmente fácil, então as relações ao invés de serem duradouras passam a ser seriadas, né, e constituem um acúmulo de experiências, tá, gente? É como se fosse um consumismo, nós consumimos a amizade, tá, gente? Então, na questão aqui do amor líquido, prevalece a ideia do hedonismo, tá, do carpe diem, né, viver o aqui e agora, o amanhã não me interessa, não sei o que será de mim amanhã, não é? então os relacionamentos iniciam e findam-se com extraordinária fluidez, tá? Há uma severa falta de comprometimento e uma busca incessante por prazer. Bom, como o prazer é momentâneo, normalmente as relações se iniciam de forma apaixonada, né, a paixão e a paixão é fogo e esse fogo se esvai muito rápido, o que surge é aquela sensação de que acabou o prazer, então eu devo terminar esse relacionamento o quanto antes e buscar um novo relacionamento para reacender aí as paixões, não é? Então, o Bauman fala aqui da ideia, né, do prazer casual. Como o prazer é momentâneo, em pouco tempo as relações são trocadas por outras, tá, gente? E uma outra questão é fundamental aqui também é que cada parceiro ocupa seu próprio espaço no interior dos relacionamentos. Bom, num casamento na modernidade, no período anterior, quando você casava com a sua parceira, né, com o seu parceiro aí, você se considerava um casal. Isso não existe mais na pós-modernidade. Então, qualquer tentativa de transgressão da minha individualidade é entendida como uma coisa não desejada, tá? Você está infringindo direitos individuais. Isso é impossível num relacionamento. Quem é casado há muito tempo sabe muito bem disso, tá? Então, qualquer transgressão é entendida como violação de direitos. é interessante, né? Um retrato fiel da... que é mostrado por nós através da sensibilidade de Zygmunt Bauman. Por isso, gente, há a preferência por relacionamentos virtuais, não é? Eles são facilmente descartáveis, né? Os romances são líquidos, flexíveis, né? bem ao gosto da pós-modernidade, tá, gente? O Bauman termina a obra dele Amor Líquido com essa citação aqui, ó. Entre celulares e iPhones vive-se uma solidão ilusoriamente acompanhada. Quer dizer, você está acompanhado, você está junto com o seu companheiro ou companheira, mas está só. Você está em estado de solidão. Então, há um verdadeiro temor ao amor por outra pessoa, porque o amor a outra pessoa significa comprometimento e a perda da individualidade, né? A perda de sua liberdade. E a gente sabe muito bem que casamento não combina muito com liberdade. Há um compromisso mútuo em que ambas as partes devem fazer a sua parte, tá? ceder às vezes, não é? Então, há uma profunda contradição em tudo isso, né? De um lado, você tem a vontade de ser livre, o individualismo, né? Isso é causa de depressão no mundo inteiro. Acho que a depressão é a doença do nosso século, né? Foi a doença de final do século XX e ainda continua aqui no século XXI, tá? Então, de um lado, há a vontade de ser livre, individualismo. de outro, uma constante busca por alguém ideal, perfeito, como se existisse uma pessoa perfeita. Quer dizer, nós somos seres imperfeitos em busca de pessoas perfeitas. Gente, essa equação não zera nunca, não é? Ela não é possível de se concretizar, tá, gente? Bom, então, e terminando aqui o nosso capítulo, né, sobre pós-modernidade e globalização, nós temos as reflexões históricas sobre o globalismo, tá, gente? Bom, logo de início, né, é fácil ver que o globalismo... Desculpe, gente. É logo, é fácil de ver que o globalismo, que também pode ser chamado de globalização política, não tem absolutamente nada a ver com a globalização econômica, tá, gente? Uma coisa é globalização econômica, outra coisa é globalização política, tá, gente? Quem fala isso pra gente é o Thorsten Polet, tá, Polite, do Instituto Mises Brasil, tá? Então, nós temos aqui, na globalização econômica, significa livre comércio e livre mercado, né? Trata-se de um arranjo que não apenas não necessita da intervenção de governos e burocratas, como funciona muito melhor sem eles, tá? Então, você tem aí uma ideia de mercado liberal, né? Em sua essência, a livre concorrência, né? O livre comércio, tá? Bom, e indo mais além, né, de acordo com o Thorsten, que trata-se de um arranjo que surge naturalmente quando não há políticos e burocratas impondo obstáculos às transações humanas. O que ele está dizendo aqui, gente? Quando o Estado interfere na economia, alguma coisa de errado acontece, tá? Então, o mercado deve ser deixado às suas próprias forças, ele é autorregulador. Temos que pensar aí em Adam Smith, né? A mão invisível do mercado. Não precisa de um ente externo controlando isso, tá, gente? Isso não ocorre no globalismo. Nós estamos caminhando para um tipo de mercado, né, um tipo de mercado altamente controlado, gente. É uma essência totalmente anticapitalista, inclusive, não é? Totalmente anticapitalista. O globalismo é o exato oposto, né, do livre mercado. Trata-se de um arranjo que só existe por causa de políticos e burocratas e interesses dos metacapitalistas, tá? São as famílias dinásticas, detentores, né, dos maiores conglomerados econômicos do mundo. Esse povo está criando política para a dominação do mercado mundial, tá, gente? Essa é a grande denúncia do globalismo, tá? Seria impossível haver globalismo se não houvesse políticas e burocratas. E eu diria, né, eu acrescento aqui os metacapitalistas, tá, gente? Então, o globalismo é uma política internacionalista, né, implantada por burocratas que vê o mundo inteiro como esfera propícia para sua influência política, tá, gente? Uma política global. Por isso se chama de globalismo. Eles enxergam o mundo como um só ente social, tá, gente? Eles querem impor uma nova ordem mundial. Bom, esse conceito de nova ordem mundial era a teoria da conspiração. Na minha juventude, a gente nem falava disso para não cair no ridículo, mas para nosso desespero, né, principalmente aqui no século 21, por conta das redes sociais, nós percebemos estarrecidos que o que era uma mera teoria da conspiração, na verdade, era muito real, tá, gente? Para nosso desespero, né? Então, o objetivo do globalismo é determinar, dirigir e controlar todas as relações entre os cidadãos de vários continentes por meio de intervenções e decretos autoritários, né? A ideia de você trocar a identidade por um chip, não é? Ou um reconhecimento facial que já está sendo utilizado na China, tem exatamente este propósito, tá, gente? Então, vivemos em um mundo muito estranho, muito estranho. Eis aqui o argumento central do globalismo, né? Lidar com os problemas cada vez mais complexos deste mundo, né? Que vão desde crises econômicas até a proteção do meio ambiente, aí você tem aí uma verdadeira psicose ambientalista, não é? Não que o meio ambiente não precisa ser preservado, ele precisa sim, mas o que acontece é uma psicose ambientalista. Veja bem, eles estão cobrando da gente aqui os incêndios da Amazônia nesses últimos dias e nem reparam que a Austrália foi totalmente queimada em quase 100% em pouquíssimo tempo atrás, né? Então, há interesses por trás disso, tá, gente? Então, lidar com esses problemas globais requer um processo centralizado de tomada de decisões em nível mundial. Pum! Está aberto o caminho para a nova ordem mundial, tá, gente? Consequentemente, olha só, os objetivos, né? Isso está, gente, isso está na agenda de 1937, tá? 2032, desculpa. Dá uma pesquisada aí na agenda de 2032, vocês vão ver do que nós estamos tratando aqui, tá, gente? É alarmante. Então, consequentemente, leis sociais e regulamentações econômicas devem ser harmonizadas, harmonizadas o interesse deles, né? fala sério ao redor do mundo por um corpo burocrático supranacional, o globalismo, tá? Com a imposição de legislações sociais uniformes, políticas específicas para cada setor da economia de cada país. Quer dizer, tem um grupo de globalistas querendo organizar o mundo, tá, gente? Então, o Estado-nação na condição de representante soberano do povo, como sempre existiu, se tornou obsoleto, tá, gente? E deve ser substituído por um poder político transnacional, né? Globalmente ativo e imune aos desejos do povo, tá, gente? Obviamente, a filosofia por trás dessa mentalidade é puramente socialista, coletivista, tá, gente? É extremamente delicado o momento em que nós estamos vivendo, tá, gente? Então, a globalização é Steve Jobs, né? Jack Bezos, Michael Dell, né? Globalismo é Jorge Soros, né? Um dos metacapitalistas, um dos grandes orquestradores da Bolsa de Nova York, ele tem instituições filantrópicas, né? Com as quais ele influencia o mundo. A dele é a Open Society Foundation, mas temos a Ford, também a Ford Foundation, que organizam ONGs no mundo inteiro, que tem propostas em sua agenda que são similares, né? Aos objetivos dos globalistas, tá, gente? A Comissão Trilateral, os Rockefeller, né? Os Rothschild e a ONU. Infelizmente, eles cooptaram a ONU. A ONU, que era uma entidade legítima para a promoção da paz no mundo, se transformou em uma marionete dos globalistas, tá, gente? Bom, essa é a ideia aqui do globalismo, tá, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado destes conteúdos, né? Bom, e não percam os nossos, os dois vídeos bônus que nós estamos disponibilizando aqui para se pensar as duas linhas, né, ideológicas que marcaram o final da modernidade e entram aqui no período da pós-modernidade. Você tem a linha do individualismo, né, ligado aqui ao modelo liberal capitalista e você tem a linha do coletivismo ligado ao projeto socialista e que está sendo cooptada pelos globalistas, tá? Então, nós estamos disponibilizando dois exemplos para a gente entender isso claramente. Um é a Polônia, né, a trajetória de um povo em busca por liberdade através das lutas do sindicato Solidariedade encabeçado por Lec e Faleça, né, então, eles conseguiram se desvencilhar das amarras da União Soviética encabeçada pela Rússia, né, e implantaram um modelo liberal, capitalista, um modelo liberal de mercado. E, do outro lado, nós temos, né, a consolidação do comunismo na China, né, e estamos disponibilizando aqui, como exemplo do processo de implantação disso, um processo violentíssimo, que é a China e os campos de morte. Bom, pessoal, aí resta dizer que, para mim, é um prazer enorme, né, eu não sei quem vai, quem vai utilizar deste material, mas é um prazer enorme para mim, né, em nome da Faculdade Investe de Ciências e Tecnologia, compartilhar esses momentos de aprendizagem, tá, eu espero que o curso atenda a todos os seus anseios e seus objetivos, tá, fiquem em paz, então, eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade, quem sabe, né, valeu, gente, muito obrigado, um abração para todos e todas. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de História do professor Silvânio Barcelos. Hoje nós trabalharemos com o tema Polônia da Utopia Socialista à Liberdade Plena. Deixem o seu like no vídeo e se inscrevam no meu canal. Galera, nesse vídeo nós teremos a oportunidade de estudar parte das reflexões que foram desenvolvidas pelo pensador Lorenz Reed, que inclusive foi uma testemunha ocular dos efeitos devastadores do sistema coletivista que foi implantado na Polônia logo após a institucionalização da cortina de ferro na Europa dividindo os países entre países de influência do bloco da União Soviética e países de influência do bloco ocidental capitaneado pelos Estados Unidos da América e também pela Inglaterra. Galera, a história que veremos hoje neste vídeo se trata da saga de um povo que fez de tudo para se desvencilhar das amarras do coletivismo e que sobreviveu ao nazismo e também ao regime comunista que foi imposto pela Rússia em 1º de setembro de 1939 a Alemanha decide invadir a Polônia numa tática de guerra denominada de Blitzkrieg a reação dos poloneses foi extraordinária extraordinária mas no entanto se mostrou muito pouco eficiente tendo em vista que uma cavalaria montada que era o que eles dispunham enfrentaram tanques de guerra e uma mobilização bélica de espantosa força construída pelo regime nazista na Alemanha bom, a Polônia sobreviveu a isso e também sobreviveu ao comunismo imposto pela Rússia e isso é o que veremos nas análises que se seguem me acompanhem nesta jornada pelo túnel do tempo através de uma história que não pode e nem deve ser esquecida venham todos comigo na década de 1980 sem dúvida alguma a Polônia foi um dos países mais expressivos e agitados por trás da cortina de ferro tomando conta literalmente do cenário da grande mídia internacional hoje o que se vê no entanto é uma Polônia que possui uma vibrante economia equivalente àquelas da Europa Ocidental os supermercados e lojas de departamento estão repletos de produtos de consumo oriundos de toda parte do mundo as suas cidades ostentam grandiosas e modernas edificações e galera até igrejas novas estão sendo construídas isso é algo inimaginável dentro do regime comunista que era imposto a eles na década de 1980 hoje turistas do mundo inteiro visitam as suas paisagens paradisíacas como por exemplo a linda cidade de Cracóvia que inclusive foi tombada pelo Unesco como patrimônio histórico da humanidade Bom os poloneses já se acostumaram a viver com as benesses só possíveis dentro de um regime capitalista bens como automóveis de todas as marcas TVs de plasma smartphones notebooks e tantas outras coisas que são oferecidas pela moderna economia ao redor do mundo porém galera se a gente parar para pensar no que Lawrence Reed nos relata as coisas eram totalmente distintas na década de 1980 a pronta disponibilidade de bens era algo inimaginável a fartura era algo fictício e a penúria se constituía como uma regra geral uma história Bom galera vocês querem compreender em parte tudo isso que nós estamos falando então nos acompanhem aqui nesta reflexão histórica venham todos comigo se liga nessa história Galera a expressão cortina de ferro aqui a gente abre um parênteses foi criada pelo político Winston Churchill que fez um famoso discurso pronunciado na cidade de Fulton no estado do Missouri em 1946 Bom com esse termo a cortina de ferro o Churchill fazia uma grave denúncia de que Staley estava imbuído do desejo de aumentar a sua influência para além das fronteiras dos países que foram enclausurados pela cortina de ferro se tratava então de uma clara ameaça à estabilidade e ao progresso tecnológico e científico cultural e social que estava sendo edificado dentro do modelo de uma economia liberal pelos blocos ocidentais então essa denúncia que Winston Churchill fazia era altamente relevante o que fez com que se acerrasse os ânimos dentro do contexto da guerra fria na década de 1970 a economia polonesa estava em franca convulsão e isso se deveu galera ao fato de que para tentar salvar a economia o governo polonês se endividou com os bancos e a forma que ele encontrou para resolver isso foi sobretaxar os impostos sobre a venda de mercadorias e bens de consumo isso foi o estopim para uma série de greves de trabalhadores estava iniciada um movimento que só terminaria com as eleições gerais e a saída da Polônia do bloco socialista a gente vai ver isso em detalhes me acompanhe nesta aí se liga nessa vibe galera sem dúvida alguma um dos elementos que contribuíram para esta virada esta postura ideológica de toda a sociedade polonesa foi a visita de seu mais ilustre conterrâneo que era o Karol Oitila eleito Papa João Paulo II bom Karol Oitila celebrou uma famosa missa em território polonês e isso foi de grande significado para aquele povo que estava vivendo as amarguras do regime coletivista bom Karol Oitila foi criado sobre um regime nazista e sobreviveu ao comunismo aquele Papa com certeza iria fazer de tudo para libertar o seu povo da influência comunista e convenhamos galera a sua influência foi decisiva para essa tomada de posição da sociedade polonesa bom esse ato da celebração da missa na Praça da Vitória foi um claro desafio ao regime comunista esse contribuiu para elevar o espírito da nação culminando na formação de um movimento anticomunista formado por trabalhadores e operários mais ou menos na metade do mês de agosto as manifestações no estaleiro de Gdansk um dos principais portos da Polônia deram origem a uma série de greves que praticamente paralisaram toda a costa báltica bom galera o resultado dessa manifestação dessa clara manifestação de repúdio ao regime comunista foi um acordo bem sucedido que culminou na formação de diversos movimentos sindicais que se espalharam por toda a Polônia sob o comando de Lech Walesa que acabaria aglutinando em torno de si toda a essência do movimento sindicalista da Polônia e de fato por influência de Lech Walesa no dia 17 de setembro de 1980 todos os sindicatos resolveram se unir e formaram um único e poderoso sindicato que viria a mudar toda a história da Polônia se atentem a essa história galera é extraordinária tá bom o sindicato que eles formaram foi o Solidarnosc na nossa língua sindicato solidariedade Bom galera como tudo na história é claro que os soviéticos não ficariam os soviéticos não ficariam apáticos frente a tudo que estava ocorrendo na Polônia então em fevereiro de 1981 Moscou elege o general Jaruzelski como primeiro ministro da Polônia bom e o eleger com claro objetivo de recorrer a força total para debelar de uma vez por todas o movimento sindical na Polônia bom em contrapartida em setembro de 1971 no porto de Gdansk onde tudo começou e foi cenário de todas essas transformações Lec Valessa conclama as lideranças as lideranças sindicais de todo o leste europeu a seguir o seu exemplo a seguir o seu exemplo e também iniciarem os seus movimentos de contestação ao regime comunista galera presta só atenção nisso aqui para Moscou o congresso havia sido uma simples orgia antissocialista e antissoviética e a reação foi extremamente violenta os líderes comunistas na Polônia comandadas pelo primeiro ministro Jarujelski estavam prontos para utilizar a força para conter esse movimento logo a seguir galera Jarujelski exigiu que o parlamento proibisse as greves e concedesse a ele ao primeiro ministro poderes extraordinários bom estava se formando ali um regime totalitário que viria a cercear as liberdades da sociedade polonesa bom mas isso teve um troco na verdade essa luta foi exatamente essa luta esse embate esse recrudescimento da violência e da tentativa de cercear as liberdades que fez com que a sociedade começasse a reagir aos poucos e o que levou a um desfecho um pouco mais tarde libertando a Polônia do coletivismo galera para complicar a situação o regime declarou lei marcial e as tropas paramilitares denominadas desoma saíram todas as ruas com o claro objetivo de esmagar o sindicato solidariedade pessoal o que se viu em seguida foi um verdadeiro circo de horrores praticamente todos os líderes locais e intelectuais aliados ao movimento comandado por Lec Valessa foram detidos e encarcerados nove deles inclusive foram assassinados nas minas de Ugec um importante polo produtor de minérios da Polônia bom é óbvio que após essa demonstração maciça de força do regime comandado por Jarujewski os ânimos contra-revolucionários os ânimos do movimento sindical foram diminuindo progressivamente de acordo com o Reed o padrão de vida em geral da população era desolador bom a combinação entre a escassez geral de produto e os métodos e os métodos de distribuição ineficientes faziam com que uma simplesida ao supermercado se tornasse alguma coisa simplesmente agonizante bom os bens de consumo que eram disponíveis nas escassas prateleiras se limitavam quase que exclusivamente a produtos de baixa qualidade produzidas nos países do leste europeu galera não havia opções simplesmente não havia produtos ocidentais exceto nas lojas especiais da Pevex que aceitavam apenas dólar ou marco alemão e não era só isso os preços eram superfaturados então quem tinha acesso a esses produtos ocidentais era uma seleta elite que ainda dispunha de bens materiais e essa seleta elite normalmente eram ligadas ao partido comunista polonês quer dizer se você era do partido você ainda tinha algum benefício normalmente isso acontece também em todos os locais do mundo quando a gente observa a história em que é implantado um regime socialista ou um regime comunista a situação era tão difícil que raramente um polonês saia de casa sem levar uma sacola vai que nas suas andanças pela cidade ele encontra alguma lojinha perdida que dispunha de alguma mercadoria então a disposição de mercadorias era tão raras que eles tinham o costume de andar com sacolas para aproveitar estas raras oportunidades para comprar produtos de primeira necessidade isso é uma calamidade né galera convenhamos não é? olha só pessoal só para ter uma ideia de como é um regime coletivista a carne era disponibilizada somente e apenas para umas poucas pessoas privilegiadas que possuíam cartões de racionamento então a proteína decididamente se a gente parar para pensar um pouquinho não fazia parte da dieta diária da maioria da população polonesa bom a coisa era tão dramática pessoal se a gente parar para pensar um pouco nas raras vezes que chegava o carregamento de produtos mais convidativos como geleias né iogurtes ou pudim tudo isso se esgotava em menos de uma hora isso era muito raro na mesa de um polonês só para ter uma dimensão da escassez de produtos de primeira necessidade comprar gasolina era uma outra dor de cabeça você tinha que passar praticamente o dia todo dentro de seu carro numa fila interminável para tentar comprar a gasolina em várias ocasiões os polonês deixavam seu carro na fila iam para casa dormir e retornavam no outro dia e também não era tão raro assim que no outro dia esse posto simplesmente não abria pela falta de combustível bom galera a opressão diária não terminava a escassez de apartamento levava jovens a beira do desespero esses jovens eram obrigados a esperar 10 anos ou mais para conseguir um apartamento disponível para que ele pudesse comprar gente casais de meia idade com filhos eram obrigados a morar com seus pais ou avós e dividir apartamentos apertados casas apertadas para sobreviver e é exatamente por isso galera que eu defendo o sistema liberal eu sei que nenhum sistema é perfeito o sistema liberal também tem seus problemas mas cá para nós não inventaram nada melhor ainda se algum dia inventarem a gente pode até pensar em mudar de postura não é? galera uma outra coisa altamente deprimente eram se relacionava a arquitetura as construções eram uniformemente funcionais eram cinzas sombrias monótonas e repulsivas de acordo com o Hid que foi testemunha e passou uma temporada naquela região em pleno regime coletivista só para ter uma ideia os prédios eram tão mal feitos feito às pressas e com materiais de segunda categoria que vários prédios ameaçavam ruir logo após a sua inauguração para complicar a situação o uso de carvão como fonte de energia jogava uma fina película cinza por todas aquelas cidades tornando a paisagem urbana mais desoladora ainda galera peça só atenção numa coisa aqui sobre os transportes também a situação era tão caótica quanto todos os outros elementos da vida da vida cotidiana na Polônia o transporte público para não dizer outra coisa era apenas utilizável era o que se tinha então se tinha ali ônibus bondes e trens super lotados a lista de espera para comprar um carro era interminável e quando você conseguia comprar o carro o único carro que você tinha acesso era um exíguo e fraco Fiat Polonês então os transportes também eram caóticos galera aqui eu faço um parêntese só para lembrar que nos dias atuais em Cuba há uma carência muito grande de combustível principalmente do óleo diesel já está sendo comum a transformação das famosas jardineiras que eram uma espécie de micro-ônibus em charretes então elas estão sendo puxadas por animais e isso está se tornando o principal meio de transporte para o povo cubano bom e sem dúvida alguma o povo cubano vive sob um regime coletivista desde que desde que Che Guevara e Fidel Castro desceram a famosa Serra Maestra para implantar a magnífica extraordinária Revolução Cubana o resultado é isso que a gente vê hoje escassez generalizada mas em contrapartida uma elite poderosa cada vez mais rica que se enriquece e se empodera em cima da miséria do povo é lamentável isso né convenhamos Bom galera agora eu gostaria muito que vocês prestassem atenção na análise que nós vamos fazer agora que é um dos grandes argumentos que é usado em defesa do regime socialista e do regime comunista que é a oferta de empregos para todo mundo olha só que maravilha na Polônia não havia desemprego havia empregos para todos não é mas espera aí professor então se havia empregos para todos então o regime é bom espera aí vamos pensar um pouquinho vamos pensar em termos históricos venham comigo para esta reflexão compensa aí galera se liga nessa vibe é bom uma coisa era verdade sem dúvida alguma os países do bloco soviético usufruíam de pleno emprego mas isso precisa ser relativizado quando você trabalha muito e não pode comprar nada ou não tem a liberdade de usar os seus proventos do seu trabalho para usar da forma como você quer então meu amigo minha amiga você está vivendo num regime de semi-escravidão convenhamos não é a Polônia não se constituiu exceção ao caso também lá o pleno emprego produzia apenas um crônico excesso de mão de obra mal paga e pessimamente aproveitada galera a situação era tão complicada que gerentes de lojas e pessoas que trabalhavam em restaurantes e lidavam com o público não tinham o menor incentivo para serem solícitos ou gentis com os clientes como a gente está acostumado no mundo ocidental não é no mundo de economia liberal onde o cliente tem toda a razão e ele é tratado com a dignidade que merece bom galera nesse regime o cliente é apenas um estorvo e eles não ganhavam nada nesta interação para complicar mais ainda a situação galera os profissionais de todas as áreas tinham que lidar com uma grande escassez de equipamentos e aí galera compreenderam aí como que o pleno emprego às vezes às vezes precisa ser relativizado então há uma isonomia houve uma isonomia houve sim houve a queda de desemprego houve sim mas o problema é que a consequência disso é um nível de vida miserável onde as pessoas tem suas liberdades cerceadas e é disso que nós vamos falar agora não saia daí não fiquem comigo para vocês para a gente desvendar um pouco mais dessa história a seguir nós vamos falar sobre as liberdades individuais galera o cerceamento das liberdades individuais no regime comunista e socialista são uma evidência histórica das consequências do coletivismo na polônia viajar para o exterior era algo extremamente restringido você não tinha nenhuma liberdade de expressão e o pouco que você poderia falar era censurado pelo regime após a imposição da lei marcial por Iarujelski os passaportes foram universalmente cancelados então literalmente nenhum polonês poderia viajar para o exterior e mais ainda para se viajar para outras regiões dentro da própria Polônia isso se constituía em um exercício extremamente difícil a ideia geral a ideia que prevalecia era que você haveria também perdido a liberdade de ir e vir dentro do próprio território estando confinado aos seus locais de origem a situação era tão caótica que as cartas que eram entregues elas eram abertas amassadas e vinham com carimbo de censurada até o telefone quando você pegava o telefone para ligar você escutava uma mensagem automática dizendo que aquela ligação estava sendo monitorada pelo regime então você não tinha nem liberdade de escrever de receber cartas e enviar cartas sem que fossem censuradas e muito menos falar a um telefone sem que isso fosse gravado gente isso é isso é cerceamento absoluto de nossas liberdades individuais dos nossos direitos básicos um confronto a própria ideia dos direitos humanos é um absurdo convenhamos não é após um longo tempo sobre lei marcial o regime entendeu que o movimento de resistência enfraquecer e eles foram diminuindo seus aparatos de controle social em dezembro de 1982 a lei marcial foi suspensa e um pequeno grupo de líderes políticos foram soltos inclusive o nosso grande herói o Lec Valessa líder do solidariedade galera a ideia é o seguinte prestem bastante atenção já estava mais do que óbvio que os esforços do regime para organizar a sociedade fracassaram redundantemente bom com a crise econômica agravada as liberdades individuais cerceadas e as instituições praticamente sem funcionar a resistência clandestina foi ganhando força com o passar do tempo bom isso culminou no fim do regime comunista na Polônia fiquem aí não sai daí não vamos compreender o desfecho dessa história me acompanha aí galera bom em fevereiro de 1988 já totalmente desesperado com a desorganização financeira da Polônia eles resolvem numa canetada só aumentar os impostos em 110% galera isso foi a gota d'água bom com a indispensável mediação da igreja católica e também a imponência do poder simbólico de Carol Oitilo Papa João Paulo II contatos preliminares foram feitos no sentido de uma aproximação entre a cúpula do governo polonês e a liderança do sindicato Solidariedade representado na figura de Leck Valesa bom gente o resultado de tudo isso foi que no início de 1989 o general Jaruzelski chegou a um acordo com Leck Valesa ele soltaria os presos políticos e convocaria as eleições gerais para o dia 4 de junho daquele mesmo ano e foi exatamente no dia 4 de junho de 1989 que a Polônia eletrizou o mundo e principalmente os países do leste europeu ativistas anticomunistas em alguns casos até antissocialistas se surpreenderam com os resultados da eleição galera eles conquistaram nada mais nada menos que 99 das 100 cadeiras disponíveis no senado e conquistaram literalmente todas as 161 cadeiras do parlamento foi uma vitória avassaladora do movimento Solidariedade capitaneado por Leck Valesa mas que representava gente isso é importante porque nós sabemos que o todo poder emana do povo eles representavam os anseios deste povo que já não aguentava mais viver sob o coletivismo imposto pelo bloco socialista bom tais resultados asseguraram que a guinada para a liberdade em todo o império soviético estava se vislumbrando no horizonte era uma realidade da qual eles não tinham como escapar bom isso culminou inclusive com a queda do muro de Berlim foi realmente o exemplo da Polônia as ações do sindicato Solidariedade a influência do Papa João Paulo II e a bravura e patriotismo de um eletricista que haverá se tornado a maior liderança sindical da Polônia o Leck Valesa que fizeram com que a Polônia abrisse caminho entre os países do leste europeu rumo à conquista de suas liberdades condição essencial para a vida de qualquer comunidade na história humana convenhamos né galera bom não podemos deixar de citar também aqui um dos mais expressivos intelectuais poloneses o Kolakowski que em 2009 ao completar 81 anos de idade ele asseverava que o regime marxista se constituiu na maior fantasia do nosso século galera eu não consigo conceber a vida humana sem desvinculada de seu maior direito básico que é o direito à liberdade em todas as suas variantes bom galera como vimos aqui a história do povo polonês se constituiu em um exemplo de um povo da saga de um povo que tudo fez para se libertar do socialismo para mim essa história é inspiradora e eu espero que vocês tenham gostado dos conteúdos aqui trabalhados eu os aguardo em uma próxima oportunidade até breve adorei estar com vocês Olá sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de história do professor Silvano Barcelos na aula de hoje veremos o conceito de a China e os campos de morte no contexto da revolução de Mao Tse Tung é quase um senso comum entender que os estudos sobre os regimes coletivistas e totalitários ao longo da história sempre foram pautados através de um de um viés ideológico na aula de hoje procuraremos demonstrar na prática os efeitos da política econômica do coletivismo através do estudo de caso da revolução chinesa empreendida por Mao Tse Tung os conteúdos aqui abordados foram extraídos de um artigo publicado por Lee Rockwell que se encontra disponível no site do Instituto Mises Brasil As consequências da política coletivista desenvolvida por Mao Tse Tung no contexto da revolução chinesa sem dúvida alguma se constituem na alta mortalidade que foi imposta ao povo chinês na década de 50 As estatísticas variam muito mas por consenso admite-se que os números de morte provocadas pela revolução chinesa oscilam entre no mínimo 40 milhões de mortes e no máximo 100 milhões de mortes Após o período do Grande Salto para a Frente que ocorreu de 1959 a 1961 o número de mortos varia entre 20 milhões a 75 milhões de pessoas No período anterior ao Grande Salto para a Frente foi de 20 milhões e no período posterior dezenas de milhões a mais Uma das consequências principais da Revolução Chinesa é apontada por Rockwell como uma inversão de valores Assim a terra de Lao Tse que significa rima, ritmo, paz a terra do taoísmo que significa compaixão, moderação, humildade e do confucionismo que defendia piedade harmonia social e progresso individual foi confiscada pela importação da mais esquisita matéria-prima jamais conhecida pelos chineses o marxismo alemão importado através da Rússia e suas consequências foram desastrosas Se observarmos com cuidado a ideologia intrínseca na Revolução Chinesa podemos entender que era uma ideologia que negava toda a lógica toda a experiência todas as leis econômicas todos os direitos de propriedade e todos os limites sobre o poder de Estado que alegava que essas noções eram meros preconceitos burgueses o totalitarismo e o coletivismo na Revolução Chinesa afirmava que tudo que era necessário para transformar a sociedade era criar um núcleo composto de pessoas iluminadas dotadas de limitados poderes para modificar todas as coisas bom a gente sabe que quando se concentra muito poderes nas mãos de poucos há uma grande sedução e os resultados são absolutamente imprevisíveis para conseguir levar a efeito a comunização da China Mao Tse Tung utilizou-se de três etapas distintas a primeira dela foi a etapa dos expurgos a segunda foi a etapa dos planejamentos e a terceira a procura por bodes expiatórios vamos examinar de forma mais detalhada cada uma destas etapas na etapa dos expurgos também também chamada de purificação havia rebeldes havia rebeldes que precisavam ser mortos e terras a serem nacionalizadas as igrejas tinham que ser destruídas os contra-revolucionários tinham que ser suprimidos desta forma a violência que começou no campo acabou se espalhando pelas cidades nesta etapa dos expurgos os chineses foram divididos em quatro classes sociais que eram politicamente aceitáveis os pobres os semipobres os médios e os ricos todos os outros eram considerados latifundiários e assim marcados para morrer se nenhum latifundiário fosse encontrado então os ricos eram incluídos nesta lista nos verdadeiros encontros da amargura as pessoas delatavam seus vizinhos que possuíam propriedades e que fossem politicamente desleais ao regime a ideia principal nessa etapa do expurgo é que deveria haver pelo menos uma família dizimada morta por aldeia nessa etapa entre 4 e 6 milhões de proprietários de terra foram trucidados pelo simples fato de serem donos de capital de serem burgueses por assim dizer se alguém fosse suspeito de estar escondendo alguma riqueza ele ou ela era torturado com ferro quente até a sua confissão as famílias dos mortos também eram torturadas e os túmulos de seus precedentes eram saqueados e pilhados a terra por sua vez após a morte de seus antigos proprietários eram divididas em minúsculos lotes e distribuídos entre os camponeses remanescentes bom na etapa do expurgo a violência que tinha que haver iniciado nos campos se dirigiu para as cidades havia um verdadeiro controle comportamental esta é uma característica muito forte dos regimes coletivistas e totalitários qualquer suspeito de envolvimento com prostituição jogatina sonegação mentiras tráfico de ópio ou suspeito de contar segredos de estado era executado sumariamente sob acusação de serem meros bandidos nas indústrias remanescentes os proprietários e gerentes eram sujeitos a restrições cada vez mais severas impondo-se a eles uma transparência forçada pelo estado o escrutínio o escrutínio e a vigilância dentro no interior destas empresas era um constante e os impostos altamente escorxantes então pagava-se impostos absurdos absurdos e impraticáveis o que fazia com que o lucro fosse cada vez menor ardilosamente Mao Tse Tung cria no período do expurgo a campanha das 100 flores na verdade era uma tremenda armadilha as pessoas eram encorajadas a falar abertamente e mostrar seu ponto de vista isso se constituiu uma verdadeira sedução entre a classe dos intelectuais essa liberalização durou muito pouco na verdade entre 400 a 700 mil pessoas foram aprisionadas outras eram rotuladas de direitistas estando portanto sujeitas a interrogatório e reeducação outras eram expulsas de suas casas e isoladas a campanha das 100 flores foi um ardil um ardil vitorioso de Mao Tse Tung para reconhecimento nos meios intelectuais daquelas pessoas que não simpatizavam com o regime então essa campanha saiu vitoriosa no sentido que houve uma total anulação da capacidade de pensar daqueles que não comungavam com os ideais da revolução chinesa uma neutralização intelectual efetiva após a fase do expurgos começa a segunda fase que é a dos planejamentos centrais é uma etapa que acabaria por se tornar o grande salto para a frente que acabou provocando uma escassez de alimentos sem precedentes na história da China essa fase foi crucial pois produziu pela escassez de alimentos verdadeiros campos de morte em toda a China os camponeses atendendo a filosofia coletivista foram juntados em grupos e forçados a dividir todas as coisas todos os grupos deveriam ser autossuficientes isso significava que não havia intercâmbio entre os grupos coletivistas as metas de produção que foram impostas a eles subiram a níveis nunca imaginados e totalmente impossíveis de serem cumpridos e isso significava menos alimento na mesa porque o alimento era liberado de acordo com a produção e como a meta da produção era exorbitante a fome passou a ser uma triste companheira dos chineses nesta fase do planejamento Malt Setung ele chegou ao cúmulo do absurdo de dizer que as sementes elas seriam mais felizes se elas estivessem mais agrupadas então ele praticamente obrigou por decreto que se deveriam plantar nas covas um número maior de semente como sabemos a gente sabe que isso faz com que haja uma grande concorrência num pequeno espaço de terra e as plantas acabam por definhar-se então as plantas morreram o solo secou e o sal subiu a superfície para impedir que os pássaros comessem os grãos os pardais foram exterminados o que aumentou intensamente o número de parasitas e de pragas nas plantações erosões e enchentes se tornaram endêmicas devido a esta política equivocada de Malt Setung os camponeses encontravam-se tão enfraquecidos que eram incapazes até mesmo de colher suas escassas safras e assim morriam vendo o arroz apodrecer as indústrias se avolumavam mas não produziam nada de útil a resposta do governo foi dizer às pessoas que gorduras e proteínas eram desnecessárias mas a fome não podia ser negada como o intercâmbio as transações comerciais eram proibidas entre as aldeias por conta da ideia da autossuficiência milhões morreram de fome devido a escassez de alimento já em 1960 a taxa de mortalidade pulou de 15% para 60% e a natalidade despencou a níveis inimagináveis quem quer que fosse pego estocando grãos era fuzilado sumariamente os mortos por inanição chegaram a 50% em alguns vilarejos os sobreviventes passaram a ferver grama e cascas de árvore para fazer sopa as mulheres se tornaram incapazes de engravidar devido a profunda desnutrição o ex-inseng que pertencia a guarda vermelha um soldado de 18 anos ele escreveu um relato e por conta disso ele sofreu uma dura penalidade ele escreveu relatos que eram um verdadeiro circo de horrores segundo ele as famílias passaram a trocar os seus filhos com os vizinhos para que pudessem servir para que pudessem servir de alimentos como era praticamente impossível comer os próprios filhos eles adotaram eles adotaram esta tática de trocar os filhos com os vizinhos e assim por puro desespero se alimentavam daquela carne bom, terminada a segunda fase que era dos planejamentos centrais inicia-se então a fase da caça aos bodes expiatórios bom, isso se deu devido ao fracasso das políticas empreendidas por Mao Tse Tung o que havia causado toda calamidade então esta era a pergunta e o Estado então começou a procurar os culpados do grande fracasso da Revolução Chinesa a resposta oficial era qualquer coisa menos o comunismo a resposta oficial poderia ser qualquer coisa menos o maoísmo defendido na Revolução Chinesa então a captura de pessoas por motivos puramente políticos começou novamente iniciou-se então um período um período de uma verdadeira caça às bruxas e aqui chegamos ao cerne da Revolução Cultural Milhares de campos de detenção e confinamento foram abertos em toda a China as pessoas que eram mandadas para lá morriam lá mesmo na prisão utilizava-se das desculpas mais fajutas possíveis das desculpas mais esfarrapadas para se eliminar alguém tudo era válido para que houvesse sobra de alimentos os motivos para se aprisionar alguém eram aleatórios e fúteis todos tinham que carregar consigo o pequeno livro vermelho de Mao Tse Tung questionar a razão de uma prisão aleatória era em si mesmo uma evidência de deslealdade ao sistema a causa maior já que o Estado colocado num campo inalcançável pelos seres humanos era infalível a revolução em si era o grande fim a se alcançar e ela representava o bem maior para toda a China Inicia-se então o que é conhecido na historiografia como a revolução cultural de Mao Tse Tung foi neste período que chegou ao ápice o culto da personalidade de Mao Tse Tung alçado a uma estatura divina foi neste período que se iniciou um verdadeiro expurgo do que eles compreendiam como coisas antiquadas como valores burgueses então iniciou sub expurgo das ideias da cultura dos costumes e hábitos bom isso fez com que a cultura e a tradição chinesa fosse substituída por uma cultura unilateral que tinha como pilar básico o culto a personalidade de seu grande líder o Mao Tse Tung então a revolução cultural de Mao Tse Tung objetivava única e exclusivamente a destruição a implosão moral por dentro na civilização chinesa para se instalar ali uma nova ordem de pensamento profundamente vincada no conceito de coletivismo e no culto à personalidade de Mao Tse Tung finalmente em 1976 Mao Tse Tung morreu inicia-se então uma nova era para a China em poucos meses seus conselheiros mais próximos foram encarcerados e começou uma reforma lenta a princípio e bastante acelerada com o passar do tempo as liberdades civis foram restauradas obviamente comparando-se com outros regimes coletivistas e as reabilitações recomeçaram bom os torturadores foram processados e os controles econômicos foram gradualmente relaxados a economia por virtude da iniciativa humana e da iniciativa econômica privada se transformou o resultado disso é o que hoje pode-se perceber numa China altamente modernizada e praticamente constituindo-se em uma das maiores economias do planeta bom o que podemos observar na China atual é que politicamente ela ainda continua com a mesma estrutura que foi idealizada por Mao Tse Tung na Revolução Chinesa mantendo inclusive um partido único que é o PCC o Partido Comunista Chinês no entanto a economia foi aberta em termos relativos ela foi aberta para o mercado de forma muito eficiente mas ainda continua a ser uma economia totalmente controlada pelo Estado do Estado o 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 Tchau, tchau.